Encontrei você Encontrei você Encontrei você Razão pra viver E o resto agora O resto agora Tanto faz Tanto faz O resto tanto faz Podem achar loucura Largar tudo por amor Mas só quem te amou Sabe que quando se encontra O verdadeiro amor Nada mais importa O resto tanto faz Tanto faz Tanto faz Nada mais importa O resto tanto faz Tanto faz Tanto faz Nada mais importa You have to come through fires, come through fires, come through fires Not a magic book, you have to come through fires